O que é o racismo estrutural? Vamos lá. Racismo estrutural. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, nós estamos falando o seguinte, que a sociedade possui uma série de relações que são relações que fazem com que a sociedade seja reconhecida, que ela caminhe, que ela se desenvolva. Por exemplo, as relações políticas e institucionais do Estado é uma estrutura. Tem uma estrutura política no Brasil. Ou seja, tem um conjunto de relações regulares e que nós chamamos de política. Nós temos também uma estrutura econômica da sociedade. Ou seja, nós temos uma série de relações que são as relações econômicas. As relações de troca, empresa, compra, trabalho e tal. Nós temos as relações também que são as relações no campo da cultura. O Brasil tem uma estrutura cultural, tem uma cultura, uma ideologia, tem um modo de pensar. Então, ou seja... Isso que você me falou agora é como se o país, ele por si só já tivesse, entre aspas, um lado? Não, não. O que eu quero dizer é o seguinte. O racismo... Não, é que você falou de cultura. Você falou assim, o país tem um pensamento, não sei o que. Eu falei assim, pô... O país tem uma característica. Isso. O país tem uma característica cultural. O Brasil tem um jeito de ser. É isso que eu... A estrutura é isso. É um jeito de ser. É isso que eu estou falando. É um modo de ser. É igual a galera que fala assim, ó... O Santos joga bonito e rápido. O Corinthians joga na defesa e tenta achar o gol. É tipo isso que você está querendo dizer? Você percebe? Tem um jeito. Mas veja só. Mas só que tem as características específicas de cada estrutura, né? De cada formação social. Só que tem as estruturas gerais. Futebol, as regras são as mesmas. Sim. Só que os times não jogam, não estão de igual. Não. E o jogo pode mudar. Os resultados podem ser muito diferentes. Por quê? Porque as estruturas são formadas pelas ações, as práticas sociais dos sujeitos que vão mudando. O futebol que você pratica hoje não é o futebol que se praticava no começo do século XIX, ali, né? Quando o futebol chega no Brasil. Mudou muito. Aliás, o futebol que a gente joga hoje, que a gente vê hoje, não é o futebol que era dos anos 90. Há uma série de regras. Não tinha VAR, gente. Eu sou... Vocês pegaram pouco essa época, né? Você é fã do VAR? Cara, eu tenho sentimentos ambíguos. Mas, assim, porque era legal a gente ficar discutindo no final do jogo, né? Ficar dando risada ao outro, porque... Ou rir porque fez um goi pedido. É, ficava um goi pedido, né? O cara... Boa de mão. Boa de mão. Boa de mão. A lenda do Maradona, né? Não, mas acho que o VAR tem um papel importante, sim. Agora falando sério, mas a gente pode... Mas a questão toda... Então, você tem as estruturas sociais. O que é a ideia do racismo estrutural é o seguinte. O racismo é algo apartado disso. É o resultado do funcionamento dessas estruturas, dessas relações. Então, resumindo aqui. Vou dar um exemplo. Não existe como você falar de racismo se você não conectar isso à existência da política. Porque o que faz as pessoas, as pessoas negras, os grupos sociais que são racializados, os negros, por exemplo, serem e se sentirem discriminados, é porque existe uma estrutura política que discrimina os negros. Vamos olhar para a ocupação dos cargos públicos, né? Sim. Não são os negros que estão lá. Embora os negros sejam a maioria. Então, você tem uma série de barreiras que vão, de alguma maneira, fazer com que as pessoas negras, elas tenham uma dificuldade maior de estar nesses locais de poder. E de serem afetadas pelo poder também. Aí você pega, por exemplo, o sistema único de saúde. O sistema único de saúde, 90% das pessoas negras no Brasil dependem do sistema público de saúde. Depende. Sistema único de saúde. Depende. Quer ver estrutural? Se você começa a reduzir os investimentos em saúde pública, você afeta a saúde da população negra fundamentalmente. Não somente, isso que as pessoas não entendem, mas fundamentalmente. Do ponto de vista cultural, vocês falaram de beleza, de estética, não sei o quê. Os padrões estéticos, culturais, considerada cultura hegemônica, aquela cultura bonita, de gente rica, alta cultura. A branca, né? É, pois é. Ela é associada, ela não é associada com a cultura negra. Pô, na cultura negra, assim, eles, tipo assim, a religião do negro não presta. Isso aí é macumba, vai fazer um trabalho ruim pra sua vida. A música que o negro ouve, meu Deus, isso aí é barulho. Tudo que o negro faz, e aí isso não é coincidência, entende? E aí eu vejo também que rola muito no Brasil, por conta da miscigenação também. E aí é o que eu acho que eu tinha ouvido. Porque a gente vê que os 56% do país, ele não é só negro retinto. Tem os pardos também, que fazem parte disso. Só que eu percebo que no meio disso, a galera tenta meio que ou trazer o pardo pro lado de lá, que é o lado, vem pra cá, deixa esse cabelo mais curto, não deixa ele grandão, enroladão, não. Deixa seus... se veste assim, igual nós, que aí você pode conviver aqui. Você não é nós, mas você pode vir aqui. Eles tentam muito fazer com o pardo, tipo assim, não, você é aqui, você não é lá. Você entende? Você percebe isso? Mas também, ele nunca fica lá também, né? Exato. É. Porque rola muito essa divergência de, tipo assim, a galera... Eu acho que no Brasil ainda, a galera ainda comete um racismo muito pela cor da pele. E não só pela raça. O que você acha disso? Então, eu vou te responder, dizer uma coisa que eu até escrevi no livro, né? A raça não é uma coisa criada pra fazer as pessoas entenderem o mundo melhor. É pra criar confusão na cabeça das pessoas. Raça, raça mesmo. Do ponto de vista biológico, a gente já sabe que isso não existe. Não existe? Raça, do ponto de vista biológico, isso não existe. Que loucura, a gente sempre ouve isso. Não, a raça é uma... a raça é um construto social. Se você pegar as pessoas negras em África, por exemplo, talvez elas tenham uma variedade, assim, genética, maior até do que os brancos da Europa. Então, assim, não existe isso do ponto de vista biológico. A raça tem um construto político, cultural. Então, você pergunta assim, quem é negro e quem é branco? Isso depende muito do tipo de relação racial que foi estabelecida em cada país. Obviamente que você tem um processo de formação universal das raças que se dá justamente ali, olha só, século XVIII, século XIX, quando você começa a definir o que é a humanidade em geral, né? Porque essa ideia também não existia. A humanidade, isso aí não existia. Pois, a partir do século XVII, XVIII, você começa a criar. Existe um ser humano. Vocês devem imaginar que essa ideia de ser humano, ela não coincidia com os povos que não eram da Europa. Certo? Então, por isso que dizia o seguinte, olha, os negros vão evoluir, viu? Uma hora eles vão chegar lá e tal. Por quê? Porque essa ideia é de que existe uma escala na humanidade. E que os povos de África, da Ásia, os povos da América, eles não estavam lá. Então, raça, ela vai depender muito do tipo, por isso que eu falo da estrutura, do tipo de organização política, da história política, da história social, da história econômica. Um exemplo, ser negro no Brasil não é a mesma coisa que ser negro nos Estados Unidos, né? Não mesmo. Inclusive porque a regra, a gente fala, tem sistemas de racialização, que é isso. A raça, ela vai se formando a partir de critérios que são critérios políticos, né? Então, veja, ser negro no Brasil, você está certo. Está relacionado muito ao que a gente chama de fenótipo, né? Cor da pele, as características físicas e tal. Nos Estados Unidos, eles têm uma regra, né? Que eles chamam de regra de uma gota de sangue, né? Por exemplo, um critério. Se você tem um preto na sua família, você já... Já é nóis. Já é nóis. Tanto que eu dava aula, eu pegava uma foto de uma cantora chamada Vanessa Williams, né? Uma cantora falou assim, essa mulher é negra ou é branca, né? Aqui no Brasil, todo mundo, branca, branca, branca. Mas lá nos Estados Unidos ela é negra, ela tem uma mulher, ela tem os olhos claros, assim, tal. Ela passaria... Mas veja só, essa questão da raça é para criar confusão mesmo. E historicamente é para criar confusão. Porque quando você começa a ver a formação das elites, né? Na América, principalmente, os colonizadores, eles utilizam muito essa diferença de cor da pele para fazer as pessoas mais claras oprimir as pessoas com a pele mais escura. Fala assim, não, você é nosso, vem aqui. Você está comigo aqui e tal. Esses aí não. Esses aí são pessoas estranhas e tal. Então veja, tem muito disso. Mas é isso. Tanto que o movimento negro nos anos 70, que tem essa coisa, né? A parte dos anos 70 lutou muito para que o pardo e o preto fossem considerados negros. E por que isso? Porque é uma invenção só? Não. Porque são grupos sociais, né? Que pela cor da pele, pelas características que eram historicamente discriminados, mas que por conveniência eram tratados de maneira diferente, né? É total conveniência. E a gente, eu e o Mítico já viajou bastante, a gente percebe como é que é. Quando a gente chega nos Estados Unidos, você já fala assim, tá, já ficou um pouco mais hostil que o Brasil, mas eu sinto também que já tem um pouco mais de acolhimento da galera que é negra. Isso é verdade. Só que na Europa, a galera te olha meio tipo assim, mano, você não é nós mesmo, assim, tipo assim, você, primeiro que você não é francês, não é italiana, não é espanhola, não é, primeiro que você não é nós e você também não se parece com a gente, eu tipo assim, a gente sente um asco. Aliás, quer que eu te falo uma coisa? Quero. Tem muito cara que é branco, e é branco, mas você considera branco, só que quando vai para os Estados Unidos, não é branco, não. Latina, é o que que eles falam? É latino. Latina, ticano. Chega lá na Europa, então, não é, não tem jeito. Ah, mas eu sou filho, sou descendente de alemão e tal, não importa se é brasileiro. Os caras falam até os nazi pardos, né? Os caras vão lá e chegam lá na Alemanha, quer confraternizar com os nazi lá e acaba se dando mal, porque não é, não adianta, enfim, não tem essa confluência. O racismo estrutural é muito difícil de combater, porque, por exemplo, eu fico pensando o que é racismo estrutural, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas que cometem atos racistas e, na cabeça delas, elas não sabem que você está fazendo um crime. Então, tipo assim, eu fico olhando nessa pessoa e falo assim, porra, juro que eu já percebi, porra, essa pessoa é boa, mano, mas por que ela está falando isso aí? Por que ela está tendo essa atitude? Será que ela não sabe? Será que é estrutural? Será que é porque a criação dela foi assim, ela está falando esse tipo de merda? Ou ela é safada. Ou ela é safada. Então, tipo assim, fica essa parada de estruturar, tipo assim, porra, essa pessoa não sabe a merda que ela está falando. E tem uma confusão que as pessoas falam o seguinte, dizer que o racismo é estrutural, ou seja, que o racismo pode também ser um elemento relacional, que forma o nosso inconsciente e tal, isso não quer dizer que a gente não teve a dar um tratamento para o racismo e para o racista. Dizer que o racismo estrutural não é para levar a cara de racista. Muito pelo contrário, se a gente sabe que o racismo é estrutural, que as pessoas podem cometer esse tipo de ato, ainda que inconscientemente, então é nosso dever olhar para isso de maneira ainda mais delicada nos processos de educação, nos processos de convivência, nos processos de conversa, para que justamente a gente possa apontar esse tipo de coisa para que não ocorra. Agora você tem toda razão. muitas vezes as pessoas cometem certos atos e falam certas coisas porque elas estão acostumadas na relação que elas têm com essa imagem do negro nesse lugar subalterno. Vou contar uma história para vocês muito louca. Uma história muito louca. Uma história para mim é da... Eu sou professor universitário e tal, né? E... Nossa, dá aula para o universitário. Eu sou professor... Então é bom. Não, mas eu estou falando, deve ser complicado. Trabalho. Cara, eu acho que deve ser mais difícil dar aula para a criança, sabia? Com certeza. Eu respeito muito professores. Crianças. Cada hora quer uma coisa. Professores de ensino fundamental, de ensino médio, assim, eu acho fantástico. Assim, eu tenho uma filha de oito meses, cara. E eu fico imaginando, assim, o que é você ensinar uma criança. Assim, cara, é um trabalho, eu sou fã incondicional de professor, de ensino fundamental, de ensino médio, assim, acho a coisa mais linda do mundo. Mas, enfim, história muito louca. Não sei se eu conto essa história no meu livro, mas, enfim. Eu estava... Eu estava sentado, assim, no campus da faculdade. Aí eu vi dois grupos de jovens vindo, assim, né? Dois grupos de jovens vindo. Aí, os dois grupos, né? Cantando, dançando, aquela coisa de faculdade, estava sentado. Aí eu olhei, já professor, eu falei, nossa. Aí quando eu fui chegando perto, cara, aí eu fechei os olhos, assim, abri o olho de novo, falei, puta, agora que eu me liguei. Era um grupo de jovens brancos e um grupo de jovens negros. Aí eu olhei, assim, o grupo de jovens brancos, estavam com cadernos na mão e tal, assim. O grupo de jovens negros, eu não estou brincando, essa história é real, assim, olhando, estavam todos com vassoura e com aqueles carrinhos na mão, né? E eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, é muito doido, porque a gente tem até dificuldade, veja, eu sou um homem negro, a gente tem dificuldade de olhar para essa cena e achar que essa cena não é normal. A dificuldade não é, veja, a gente tem dificuldade de dizer o seguinte, gente, tem alguma coisa errada aí. Então, para a gente dizer que tem alguma coisa que não está certa na sociedade, que permite essa disparidade, a gente precisa ser chamado à consciência, cara. As pessoas precisam chamar, muitas vezes, a atenção da gente, para a gente perceber a desigualdade racial. Percebeu que não tem crime? Aí não é crime. Porque nem tudo se resolve pelo direito. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, o combate ao racismo estrutural, ao racismo na sua dimensão estrutural, ele tem que se valer de ações sobre a política, sobre a economia, sobre a desigualdade. Às vezes não é questão de crime, você não vai criminalizar alguém por causa disso, por causa desses grupos. Ou seja, é o Brasil, é a história que produz essa desigualdade, que faz com que os jovens negros, ao invés de estar na faculdade, junto com aqueles outros jovens brancos, que eles estejam todos trabalhando num serviço mal remunerado. Indigno não é. É um serviço digno, mas é um serviço mal remunerado. Então a gente precisa chamar atenção para isso. E outra história também. Eu, na faculdade, você falou, vê, não é crime, mas olha que coisa incômoda. Estou na faculdade, eu comecei a dar aula muito jovem, eu estou entrando na faculdade junto com um amigo meu, né, branco, grande amigo meu. Aí a hora que eu estou entrando, o segurança põe a mão no meu peito, assim, ó. Onde é que o senhor vai? Ele falou assim... Trabalhar. Eu faço isso, ele fala assim, estou indo trabalhar. Se eu trabalhar aqui, eu falei assim, é, eu dou aula, sou professor. Aí ele olhou para o meu amigo, tipo assim, para validar. Você é que está falando a verdade? Aí o meu amigo falou assim, professor. Ele ficou tão sucesso, professor. Falei, ah, tá bom, professor. Aí eu passei. Você percebe? Então, ou seja, é difícil as pessoas enxergarem uma pessoa negra em certos lugares. O que é isso? Esse é o resultado de uma internalização, ou seja, a gente vai trazendo para a consciência e também para o nosso sentimento uma estrutura social. Tchau, 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 tchau Amém.